Assim, a grande escuridão caiu sobre Valinor. Dos feitos daquele dia, muito está contado no Aldo Dene, que Elemir dos Vanyar compôs e é conhecido de todos os Eldar. Contudo, nenhuma canção ou história poderia conter todo o pesar e terror que então sobrevieram. A luz fraquejou, mas a escuridão que se seguiu era mais do que perda de luz. Naquela hora, se fez uma escuridão que parecia não falta, mas uma coisa com um ser só seu, pois era, de fato, feita por maldade a partir da luz, e tinha poder para penetrar o olho, e adentrar coração e mente, e estrangular a própria vontade. Varda olhou do alto de Taníqueltil, e contemplou a sombra a se elevar em repentinas torres de treva. Valmar tinha naufragado num mar profundo de noite. Logo, a Montanha Sacra estava sozinha, uma última ilha em um mundo que se afogara. Toda canção cessou. Houve silêncio em Valinor, e nenhum som se podia ouvir, salvo apenas que, ao longe, vinha pelo vento, através do passo das montanhas, os gemidos dos Teleri, feito o grito frio das gaivotas. Pois o vento soprava gelado do leste naquela hora, e as vastas sombras do mar rolavam por sobre as muralhas da costa. A Sombra A Sombra A Sombra A Sombra A Sombra A Sombra Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre A Sombra, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Sombra é um termo muito amplo e abstrato que parece ser usado em referência às trevas, à extensão do mal e à sua influência nas mentes das pessoas como resultado da mácula de Arda. Como Morgoth contaminou Arda com seu espírito rebelde, sua vontade poderia continuar a afetar os corações das pessoas que viviam na Terra depois que ele partisse. Em diferentes pontos, a Sombra refere-se às trevas do inimigo, Sauron ou seus servos, os Espectros do Anel, também chamados de Sombras, e seu Sopro Negro. Sauron foi chamado de Sombra da Floresta enquanto morava em Dol Guldur, ou Sombra do Leste, em Mordor. Sombra também serviu para descrever a anteluz de Ungoliant. Sombra também era um nome para os Perjuros, tendo-se tornado Espectros, também chamados de Hoste das Sombras, Homens da Sombra. Dizia-se que os povos que estavam sob a influência desse poder corruptor estavam sob a Sombra. O termo também é um eufemismo que alude à sedução dos homens por Morgoth no início de sua história. Entre aspas, os homens surgiram no leste do mundo, mas caíram sob a sombra do inimigo. Esse uso é semelhante aos outros casos dados anteriormente, mas é mais abrangente porque todos os homens que viviam naquela época sucumbiram ao poder de Morgoth. Os homens caíram sob a sombra já em Hildorin e ficaram com medo da dádiva dos homens. Mas o que se disse depois entre os Eldar é que quando os homens despertaram em Hildorin, ao surgir do sol, os espiões de Morgoth estavam vigilantes, e notícias logo lhe foram trazidas. E isso lhe pareceu tão grande matéria que secretamente, debaixo de sombras, ele mesmo partiu de Angband e saiu pela Terra-média, deixando a Sauron o comando da guerra. De seus tratos com os homens, os Eldar de fato nada souberam naquele tempo, e só descobriram pouco depois disso. Mas que uma escuridão jazia sobre os corações dos homens, como a sombra do fratricídio e da sentença de mandos jazia sobre os Nolthor, eles percebiam claramente até mesmo no povo dos amigos dos Elfos, a quem primeiro conheceram. Corromper ou destruir o que quer que surgisse de novo e belo era sempre o grande desejo de Morgoth. E sem dúvida, ele tinha esse propósito também neste caso. Com medo e mentiras, fazer dos homens os inimigos dos Eldar e trazê-los do leste contra Beleriand. Um medo semelhante surgiu no reino de Númenor quando seu povo ficou inquieto e começou a invejar a imortalidade dos Elfos. Ora, esse anelo se tornou cada vez maior com os anos, e os Númenorianos começaram a desejar a cidade imortal que viam ao longe, e o desejo da vida sempre eterna, de escapar da morte e do fim do deleite, fortaleceu-se sobre eles. E sempre, conforme seu poder e sua glória ficavam maiores, sua inquietação crescia. Pois embora os Valar tivessem recompensado os Dúnedain com vida longa, não podiam tirar deles o cansaço do mundo que chega a final, e eles morriam, até mesmo seus reis da semente de Earendil. E o tempo de suas vidas era breve aos olhos dos Eldar. Assim foi que uma sombra caiu sobre eles, na qual, talvez, a vontade de Morgoth estivesse a operar, ela que ainda se movia pelo mundo. E os Númenorianos começaram a murmurar, primeiro em seus corações, e depois em palavras abertas, contra o destino dos homens, e acima de tudo, contra a interdição que lhes proibia velejar para o Oeste. Algumas raças de Anãos também caíram sob a sombra, especialmente entre os clãs que viviam nas montanhas no extremo leste da Terra-média. Alguns Anãos lutaram ao lado de Sauron durante a Última Aliança. Embora a sombra fosse menos evidente entre as populações de Elfos, a sombra do Fratricídio recaiu sobre os parentes dos Noldor. Ora, enquanto a cidade de Gondolin era construída em segredo, Finrod Felagund trabalhava nos lugares profundos de Nargothrond. Mas Galadriel, sua irmã, habitava, como se contou, no reino de Thingol em Doriath. E por vezes Melian e Galadriel falavam juntas de Valinor e da aventura de Outrora. Mas para além da hora sombria da morte das árvores, Galadriel não ousava ir, mas quedava sempre em silêncio. E certa vez Melian disse, Porque essa dor passou, respondeu Galadriel. A sombra, entretanto, também se referia a coisas mais concretas e evidentes, como a sombra cobrindo Mordor, a tempestade de Mordor que cobriu Gondor no dia sem amanhecer. Após a morte de Sauron, a sombra foi retirada dos corações dos povos livres, e eles conseguiram lutar contra os remanescentes de suas forças. Quando ele conheceu a ruína de Dori, Gandalf o expulsou para retornar à sombra de onde veio, talvez o vazio. Em aplicações mais gerais, sombra é um termo que aparentemente se refere à perplexidade e à escuridão que acompanham certos encantamentos. A torre de Bardor de Sauron foi cercada pela sombra, e a palavra também está associada à terra de Lothlórien e Ausentes. Saruman referiu-se Ausentes e Huorns como a sombra da floresta. Em Quenya, a palavra Huynh, que significa escuridão, melancolia, é usada com conotações negativas, como Sauron. A palavra Huynh é usada para se referir a Númenor sob a sombra. Em Adunaico, a palavra com o mesmo significado é Ugru. A expressão sob a sombra é Ugru Dalad. Muito acima da Effeldurth, no oeste, o céu noturno ainda era baço e pálido. Ali, espiando por entre os farrapos de nuvens acima de um pico escuro no alto das montanhas, Sam viu uma estrela branca piscando por alguns instantes. Sua beleza lhe atingiu o coração, olhando para cima desde a terra abandonada, e a esperança retornou a ele, pois como um raio nítido e frio, perpassou-lhe o pensamento de que, no fim, a sombra era somente uma coisa pequena e passageira. Havia luz e elevada beleza para sempre, além do seu alcance. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje tentamos estabelecer a diversidade de concepções que envolvem o termo A Sombra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, e também visita o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT, escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro, para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí